Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar! E a gente está ao vivo pelo canal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje, a atriz Yassanã Martins fala sobre a peça Todas Nós, que trata da violência contra a mulher e formas de resistir. No estúdio, Zé do Pandeiro celebra seus 25 anos de carreira. Daqui a pouco a gente conversa e também ouve música. Amanhã tem show dele no multipalco. E também vamos conversar com os diretores da peça O Anexo Secreto, baseado no livro O Diário de Anne Frank, que tem apresentação hoje no Instituto Goethe. E é justamente com a Fernanda Moreno e com o Juliano Rabelo que a gente abre o Estação Cultura desta terça-feira. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Estação Cultura para falar sobre essa peça que tem muito a ver com o nosso momento e sempre bom falar sobre essas questões históricas para a gente poder trabalhar um pouco mais a conjuntura atual. Vamos falar um pouco sobre a peça, então, Anexo Secreto. Então, o espetáculo O Anexo Secreto é uma adaptação do Diário de Anne Frank. Ele é um espetáculo que a gente trabalha em duas vertentes, uma vertente mais de um estilo naturalista do teatro e um outro de um estilo mais alegórico. Então, é uma mistura dessas linguagens da vida real com o sonho, com o pesadelo, a partir da perspectiva dessa jovem, que é a Anne Frank. Então, é um espetáculo que fala sobre perda, sobre a própria perda da liberdade através da perda da identidade. Essa perseguição do holocausto por ela, a Anne Frank e a família serem judeus, acabaram perdendo a liberdade de ser. E ela, claro, como uma jovem de seus 12, 13 anos, perdendo a questão da juventude, a questão da própria vida em si. É, essas relações do quanto o externo e o interno, as questões subjetivas, e quanto o social afeta também o indivíduo, quanto o coletivo também, essas relações, né? Estamos trabalhando com cada um um trabalho que está no seu entorno também, isso, né? Sim, o nosso espetáculo é muito interessante, porque além de trabalhar com essa questão histórica, né? Ele trabalha muito com a questão de uma identidade, tanto religiosa, mas também um descobrimento da adolescência. Porque a Anne, ela entra nesse anexo com 13 anos, e ela começa a se descobrir, dos 13 até os 15, quem ela é como mulher, como ela, como pessoa, como identidade. E aí, nisso, a gente percebe, através do anexo, as relações que ela tem com os pais, com o primeiro amor, com a irmã, que são coisas super pertinentes também para o jovem de hoje, né? E que são atemporais. A gente não pode mensurar um tempo, né? Porque são coisas muito... São inerentes ao ser humano, né? Então, eu acho que o nosso espetáculo mostra muito isso, de uma mulher, uma menina, criando a sua identidade dentro de um lugar que limita ela, que ela está presa e não pode ser quem ela gostaria de ser, porque ela é judia. Bom, e esses dois momentos, né? O momento de liberdade e esse momento dentro do anexo secreto, transformam os personagens, né? Tanto em interpretação, quanto em características que eles vão demonstrar. Inclusive, na iluminação e nas alegorias que estão ali, tipo, também no cenário, e o que eles vão usar para demonstrar isso, tudo se transforma no seu entorno também, né? Sim, sim, exato, né? Nós temos dois momentos. O espetáculo é um momento que a gente faz ali na parte externa, em outro momento que a gente adentra a questão do teatro em si, né? E é interessante porque nós convidamos alguns espectadores para vislumbrar o espetáculo, para ter essa experiência de uma perspectiva diferente, né? A gente não vou dar muito spoiler assim, né? Mas tem uma questão assim que a gente coloca o espectador, alguns dos espectadores, num outro ponto de vista dessa peça e que traz essa questão mesmo da separação, né? De separar os espectadores e dessa coisa que aconteceu no Holocausto, da separação das famílias, da separação de homens e mulheres, dessa separação, essa segregação que existe na nossa sociedade e a gente representa metaforicamente ali na peça. Então, uma questão bem claustrofóbica. Também tem uma ideia de claustrofobia... Total. Por conta desse anexo e, tipo, é uma ideia e convido também o espectador a participar desse momento claustrofóbico também. Total, assim, acho que o nosso espetáculo é muito sensorial também, sabe? Ele é atmosférico. O espectador é convidado para entrar conosco nesse anexo e ele vai sentir, talvez, o que pessoas que estão enclausuradas em algum momento podem sentir, sabe? Então, a gente tenta trazer uma atmosfera muito disso, de não saber para onde ir e que essa liberdade custa, de certa forma, né? Então, é algo que a gente tenta sempre resgatar toda vez que a gente volta para o trabalho e ensaia de novo para sempre trazer isso que o público também sinta, de alguma forma. Então, anexo secreto, hoje, amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, lá no Instituto Goethe. Para quem não sabe, o Instituto Goethe fica ali no 24 de outubro, 112. Mais informações e também toda a programação do Porto Verão Alegre no site www.portoverãoalegre.com.br Fernando, Fernanda e Juliana. Obrigado pela presença de vocês aí. A gente te agradece. Então, Zé, 25 anos, rapidamente aí... Na real, é mais. É mais? Botar mais, o pessoal vai me envelhecer. Mas aí, esse começo aí que você está assinalando, começa ali em como? Como é que inicia aí? Na real, eu comecei mesmo aos 9 anos de idade, tocando em creche, em escolinha, tocando meu pandeirinho, fazendo teatro, muito teatro, né? Eu era o padeiro pandeiro. Eu fazia... Tenho fotos, comprova isso aí, eu comprovo isso aí. Mas eu não tenho como, assim, para profissionalizar a partir dos 21 anos mesmo de idade, né? Aí eu profissionalizei, porque eu tocava em banda de baile, né? Fazia muito baile pelo interior afora, né? Como baterista, né? Então, fui aprendendo. Aí, depois de um tempo, eu fui convivendo com aqueles feras todos que você já conhece, né? Os feras da cidade de Porto Alegre, os grandes mestres griots, e fui acumulando informação, né? Informação e sambas e coisas, né? Então, estamos... Antes de fazer um dos sambas falando, o Inferta apresenta quem está te acompanhando hoje antes de a gente fazer a primeira música. Isso. Aqui é o Fabiano, né? O Afrobi está fazendo violão com a gente. Meu grande amigo, deu muita aula em projetos sociais comigo, né? Depois de um tempo, depois de 10 anos, a gente veio se encontrar de novo, e hoje a gente fortaleceu um encontro, né? Para poder... Tinha uma afinidade musical muito grande, né? Ele é da Tinga, eu sou da Cruzeiro, né? Então, a gente tem essas afinidades, assim, populares, né? E o Júlio, o Tiago, né? O Nego Susto, que todo mundo conhece, andou com muitos anos na Imperadores, na Banda da Saldanha também, me levou para lá, na Banda da Saldanha, lá fizemos muitos anos, fizemos o Carnaval do Rio de Janeiro, de Copacabana, lá. É um grande mestre de bateria, aí, o Nego Susto. Então, vamos ao primeiro, a primeira música, e na sequência a gente conversa mais um pouco, por favor. Certo, Carro de Boa. Bora, vem. Bora. Certo, Carro de Boa. 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 Oitoca, Carro de Boa. Boi toca, boi. Boi toca, boi, 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 boi. Muito bem, a Estação Cultura vai fazer um intervalo na volta. A gente fala de teatro com o espetáculo Todas Nós. E também tem mais música com o Zé do Pandeira. A gente já volta, é rapidinho. Estação Cultura de volta com mais teatro. A violência de várias formas e a resistência que se constrói para combatê-la. Duas mulheres em um palco fazem o espetáculo Todas Nós. Conosco aqui a Yasanã Martins, que é uma das atrizes em palco e também uma das pessoas responsáveis pela concepção do espetáculo. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, é tu, juntamente com a Jussara Gaspar, que estão em palco, também pensam esse espetáculo, né? Sim. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Sim, o Todas Nós, ele faz parte da Companhia Dramática, que é um dos três espetáculos que está no Porto Verão Alegre agora, com Mulheragem, que foi semana passada, o Todas Nós agora, 29, 30 e 31, e o Frida, primeiro, dois e três. O Todas Nós foi uma pesquisa inicial no meu mestrado em artes cênicas. A concepção dele começou com a hashtag meu primeiro assédio. Foi quando eu decidi fazer sobre violência contra a mulher, que até então eu não sabia. Então, convidei a Jussara, que também tem um trabalho sobre a temática da mulher, uma temática feminista, e a gente começou a fazer, então, a dramaturgia, pesquisar, fazer um levantamento das histórias. Então, tem histórias biográficas nossas, de outras mulheres amigas nossas, de mulheres que a gente não conhece, da internet, e de mulheres vítimas de violência, que nós fomos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui em Porto Alegre, para entrevistar, conversar e coletar esses depoimentos. Então, é uma extensa pesquisa e também tem um olhar sensível sobre isso, como trabalhar essas histórias, que são histórias verdadeiras, são histórias fortes, e como transpor isso de uma maneira cênica, não só jogar a realidade e trabalhar ela como um elemento cênico. Então, como é que você acaba transpondo essas histórias, que são histórias verdadeiras, para essa questão cênica? Como elas se apresentam em palco? Olha, trabalhar com a questão do biográfico ajudou muito na concepção da dramaturgia, de como colocar em cena, por exemplo, a gente faz numa arena, é algo muito próximo dos espectadores, das espectadoras, então a gente trabalha com essa questão do teatro íntimo, desse teatro que é próximo, que dialoga junto, todo teatro dialoga, mas essa ideia de fazer muito próximo foi algo que eu quis desde o início, assim, trabalhar com essa questão, e fazer as cenas, misturar, não se sabe se são histórias minhas, se são da Jussara, de quem são as histórias, na verdade não importa, são histórias de mulheres vítimas de violência. Então, a gente já foi pensada também para o espaço onde ele é apresentado, para o teatro de arena, no caso, também. É a primeira vez que a gente apresenta no teatro de arena, mas ele é feito em arena, o público, a gente fica no meio e atravessa, mas o público fica em arena. Então, hoje a gente teve que adaptar para o teatro de arena um pouquinho diferente, mas, no geral, é muito mais próximo do que hoje à noite, por exemplo, e esses três dias que a gente vai apresentar. Bom, eu te interrompi no que você estava falando ali, justamente sobre essas histórias, então, elas vêm, vocês se apropriam dessas histórias, então, a gente ficou nessa questão de não se saber a quem pertence essas histórias, até porque, de uma certa forma, essas histórias têm uma universalidade, né, porque qualquer mulher está sujeita a esse tipo de violência numa sociedade na qual a gente sabe que ela é supersexista e machista, né, não importa o quanto muitos homens tendo a se desconstruir, a gente tem o formato dessa sociedade, ela é assim, ela estruturalmente é assim, né? Sim, a ideia é que as pessoas se identifiquem. As mulheres, no geral, que assistem a nossa peça, se identificam que, para muitas, já passaram por isso, porque tem vários níveis de violência que a gente retrata na peça. Então, das violências mais sutis, que ainda são violência, até violências de extremo caso, que são irreversíveis. Mas a gente dialoga com os homens também, porque são as pessoas que a gente quer dialogar, são com essas pessoas, com os homens, principalmente, que a gente quer transformar a sociedade e algo nesse sentido, né? Pois é, é justamente isso, né? A ideia de transformação precisa desse outro, dos dois gêneros, dos dois elementos, para que a gente possa ter essa transformação. E a peça também tem uma questão propositiva, né? A questão das resistências, ela é propositiva. Como é que vocês trabalham essas resistências aí? Olha, a gente fala da questão da violência, de luta sobre a Maria da Penha, a gente traz esses elementos que estão no nosso cotidiano, que a gente dialoga, por exemplo, com a hashtag Meu Primeiro Assédio, foi algo que surgiu lá em 2016 e as mulheres começaram a falar sobre as violências que elas tinham passado e que passam. Então, nesse diálogo, nessa intersecção desses diálogos, dessas violências, a gente consegue trazer para o palco e colocar num outro lugar, no teatro, falar sobre esse assunto, que daí se expande com o cinema, com a internet, com outras linguagens. Então, o teatro é a linguagem que a gente se apropriou para falar, que é o nosso lugar de fala. Sim, a problematização, é interessante que ela siga depois do espetáculo e siga em diversas outras áreas, não só da arte, como da sociedade. Então, todas nós, hoje, amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, no Teatro de Arena, ali nos altos da Borges de Medeiro, 835. E também, essa peça, esse espetáculo, faz parte da programação do Porto Verão Alegre. Então, para mais informações, www.portoverãoalegre.com.br Como adquirir ingressos e mais programação, você encontra nesse endereço. E, a Sanã, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo projeto aí, uma boa temporada para ti e para a Jussara, certo? Eu que agradeço, a Jussara também agradece, e a Companhia Dramática está sempre disponível para trocar com vocês, muito obrigada. Lembrando que tem uns outros espetáculos da Companhia que estão em cartazem, que seguem em cartazem, não é? É, a Jussara agora, dia 1º, 2 e 3, com a Frida Kahlo, que está há 10 anos e é sucesso de público, né? Excelente. Obrigada. Até a próxima. Bom, agora a gente confere um pouco mais de música com o Zé do Pandeiro, e daqui a pouco a gente conversa. Vamos lá, Zé? Música 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 Da Fazenda Santa Cruz Ah, do Incão em Canguçu Pais e filhos de irmãos negras As mãos negras para o sul Colar o linho, fazer o linho De noite, noite e dia Banzutunda na cacunda Realveitoria Realveitoria Música Mulheres, homens, meninos As mãos brancas para o sul Para então na feitoria Quem chegou para viver Matugado pra salgar Trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar olê Trabalhar até morrer Cabeças loiras cobertas No teto da feitoria Hoje dormem descansada Pois trabalham todo dia Carabinhas se espalharam Charqueadas piratini Pois o loiro que não tem escravos Não pode ficar aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Madrugado pra salgar, trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar olê, trabalhar até morrer Negro 25 anos de carreira profissional, um show com a entrada franca pra celebrar E o músico e compositor multi-instrumentista Zé do Pandeiro vai fazer ao longo de 2019 Várias comemorações mostrando essa música Afro-Gaúcha, isso aí Zé? Afro, exatamente, Afro-Gaúcha Muito tempo atrás a gente tinha alguns referenciais Agora nem tantos referenciais, mas agora está voltando os referenciais Então é meio sazonal, às vezes a cultura dá uma parada Às vezes a cultura aflora demais na periferia e nas coisas com as pessoas Muitos compositores, muitas pessoas Às vezes a vida leva muitos amigos e ficam os amigos Então os amigos têm que preservar essas identidades dos mestres, das coisas Nunca para, ela é nunca para Descobri o meu jeito próprio de fazer um som adequado a um samba gaúcho A um samba muito sincopado, um samba de supapo Um samba afro-sul-riograndense legítimo Que eu não tinha muito referencial pra isso Eu fui descobrindo ao longo desses 25 anos Ainda estou em processo de pesquisa Pesquisando bastante pra saber o que é Que tipo de música eu devo fazer Porque pra mim tem uma diferença Entre fazer arte e fazer entretenimento A arte, a gente coloca alguma coisa Que nem o pessoal do teatro que veio aqui Eles estão fazendo arte Arte com pensamento crítico social Se utilizando do teatro E o teatro usando eles Pra eles passarem uma ideia pra esse povo Do jeito que está o Brasil Então é isso aí Então eu procuro fazer arte com entretenimento Eu não faço só o entretenimento Eu não quero só entreter Eu também quero passar uma ideia Dentro da arte, da poesia, das coisas É isso que eu venho levando Isso aí é um bom tempo Isso é um pouco mais difícil É uma luta principalmente Pra conseguir espaços na mídia E conseguir chegar até as pessoas Fazer esse elo Isso que a gente está aqui também Bom, o show vai ser a boa música Do sul do Brasil E vai acontecer amanhã A partir do meio dia e trinta No multipalco Com a entrada franca Como é que vai funcionar amanhã? Quem vai estar contigo no palco? Vai estar Vai estar também o Afrobi Vai estar também o Nego Susto Vai estar o Dom Douglas O Douglas que vem de cassino Meu sanfoneiro e também violeiro Vai estar um pessoal que me acompanha Há muitos anos Desde o tempo da reitoria Dos shows da reitoria Que é o Ricardo Pinotti Na bateria E o Luiz Walter O Luizinho Que toca aí no Senzala Também Toca comigo há muitos anos A gente tem uma sintonia Eu consegui fechar um time Muito bom de trabalho Nossa sintonia em torno Dessa proposta musical É muito grande Todos eles entendem a ideia Então fica mais fácil De construir a coisa Não precisa ter que ensinar um ingechar Para eles Eles já sabem o que é um ingechar Não precisa ensinar Entendeu O fundamento O beabás A raiz O fundamento Eles sabem do fundamento E Zé Durante o ano Continuam Tem a ideia de continuar Fazendo outros shows Esse é meio que É a ponta do iceberg Como é que o pessoal Fica sabendo aí A gente procura pelas redes sociais Já tem alguns outros shows marcados Como é que vai funcionar? Zé do pandeiro.com Zé do pandeiro.com Acessa lá a agenda Está toda a agenda lá Mandar um abraço também Aqui para a maestra Produção também Na pessoa da Simone Que está ajudando na divulgação Simone Lerche Simone Lerche Que está fazendo todos os projetos A gente Quisá a gente coloca de novo Esse ano Com tudo em cima O Perquipô O festival de percussão De Porto Alegre de novo Junto com ela E com a Elojac Então a gente está Se mexendo muito Para que as coisas aconteçam Em 2019 Agora Consiga colocar essa música Num patamar quase que nacional E até internacional Excelente Então é 25 anos Da música afro-gaúcha Feita pelo Zé do pandeiro Amanhã com o show A boa música Do sul do Brasil Entrada franca A partir do meio-dia e trinta No multipalco Outra grande instituição Aqui de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Então meio-dia e trinta Entrada franca Coisa linda Todo mundo lá E busquem nas redes sociais O Zé do pandeiro Para descobrir o que mais Vai acontecer durante Esse ano todo Que vem coisa boa Por aí Com certeza O Estação Cultura De hoje vai ficando Por aqui Vou pedir para os guris Fazerem mais uma música Para nós E a gente volta Amanhã A partir das Duas horas da tarde Com mais uma Estação Cultura Ao vivo Parabéns pelos 25 anos A gente segue conversando E se encontrando Pelas batucadas da vida Certo, né? Certo, obrigado guris Com vocês aí Mais uma música, por favor Mestre Parabéns pelos 25 anos Me cruza o párrafo Parece um povão Batendo um ouro Sangando a mão Menos o papo Parece um trovão Batendo no couro Sangando a mão Grande tambor Que vem lá Já te venho A senzala do terreiro É mina, é baroqueiro E voa no céu Retumba no mar